Domingo começa o horário de verão. Com a mudança é possível reduzir a demanda por energia no período de suprimento mais crítico do dia, entre as 18 e 21 horas. O horário de verão começa a meia-noite de sábado, 18, para domingo, 19, quando os relógios terão que ser adiantados em uma hora. E será adotado em 10 estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e também no Distrito Federal. Serão ao todo 126 dias até 22 de fevereiro de 2015. Com uma hora a mais de luz natural, a expectativa é de uma economia de aproximadamente 278 milhões de reais e com redução de 4,5% na demanda em todo o país no horário de maior consumo. Eu não acho que seja mais cabível, não. Atualmente, não. Acho que não tem mais a necessidade, não. No meu caso específico e para minhas filhas, a gente tem que levantar muito cedo, né? E metade apoia, a outra metade já não apoia. Eu acho positivo, porque economiza energia, as pessoas acordam mais cedo, vão trabalhar mais cedo. Eu acho isso saudável, né? Apesar de que algumas pessoas podem sofrer no início a questão da adaptação, mas depois conseguem se adaptar, o organismo vai se adaptando e eu acho que é proveitoso para todo mundo. Essa redução de 4,5% na demanda em todo o país no horário de maior consumo, que foi citada na reportagem, equivale a 2.595 megawatts. E com o horário de verão, a Central 135, que atende os segurados da Previdência Social, passa a funcionar das 8 às 23 horas, de segunda a sábado, nos estados onde os relógios serão adiantados em uma hora. Nas demais localidades, continua valendo o horário de 7 às 22 horas. Nas demais localidades, continua valendo o horário de 8 às 22 horas.